Em verdade, tem uma história chiquita se atrás. Em relação à Secuda World, a última versão do sistema automático que está criada para a duana no Mundial. A Secuda, depois do mês, não está desconocida para a rua. No ano 90, no começo do ano 90, nós estávamos tendo a primeira versão de Secuda, que estava até a Secuda 2.7. De 90, bem arriba, até 2000, 2001, não sei se que é programa. Há uma versão nova que nunca nós vamos adaptar. Então, agora é mais ou menos no 2004, a decisão de guarda do tomate que nós estávamos com a Secuda 1.7, nós estávamos com um sistema novo. O sistema novo, a ordem implementada na duana 2008, o sistema tem sua parte bom, mas não dá um resultado com a duana a ver o ar de hoje. Por diferentes motivos, com a rua que não está... Bom, vai ter detalhes, não está no seu lugar aqui. Mas o importante é que a duana tem um problema com o programa aí, que durante o tempo, se viram um problema maior, pelo menos tanto, em 2010, nós acercamos o governo, o ministro de Finanças também, então, a gente diz que agora é nosso próximo modo de crer, como eu disse, interesse para a Secuda, o ministro de Finanças também está na Secuda World, que a última versão estava na direção, a frequência direção na direção. Então, eu disse que minha atriz é representante de um TAT, de um contato com o nosso ministro de Finanças, em 2010, o ministro de Mesa, quando pouco a pouco a gente passa com o TAW, com o nosso TAW em 2014, com o nosso país GoLive. e não estava tão tarefa fácil, quando eu imaginava que em 2010 nós estávamos com a roupa e coisas, mas estávamos assim, por um mês que nós vamos fazer o programa mesmo, tudo é preparação para nós, para nós chegarmos para aceitar o programa. Agora, nós aceitamos, a implantação estava tomando o lugar, estava um par de luna atrás, mas sempre tem coisa para que pareça estrova, nós aliviar a roupa, nós resolvermos alguns problemas aí, o que nós está full, full nesse sentido, nós começamos em uma secção, o problema é que nós estamos na Lofracht, então, staff for staff, cada semana nós estamos trabalhando em diferentes locais, nós estamos em dois anos, então é o lugar onde o processamento toma o lugar. Então, nós juntamos, por algumas vezes, em cinco semanas, nós estamos completamente com a secção, todo mundo, todo mundo. Nós temos um problema antigo para que pareça, mas nós estamos reparando com o sistema, uma vez que está em 100%, benefícios para nós, para nós, para nós, para nós, mais eficiência, de menos, revenue, placa da renta, mais ligue, o cliente fica mais contente, o serviço fica mais rápido, e nós temos melhor informação do sistema, que nós podemos adaptar nosso manejo, para que, para a altura, a informação do nosso sistema, nós podemos sacar o IPLG e nós podemos adaptar nosso manejo, para garantizar um melhor serviço nos clientes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.